Oi gente, eu vou fazer aqui uns pastéis de frios. Aqui eu vou começar aqui no creme de leite, eu vou largar aqui no meu prato. Eu vou usar o de recheio nos meus pastéis, presunto e queijo, mas o recheio é opcional, cada um vai usar o que mais gosta. Tá, aqui eu tenho um creme de leite e aqui eu tenho duas xícaras de farinha, vamos ver se eu vou usar tudo. Eu vou ir largando aqui aos poucos e vamos misturando. Gente, eu vou meter a mão aqui, tá? Minha mão tá limpinha, não tem jeito, né? Tem que secar a mão. Coloquei todas as duas xícaras de farinha, vamos ver se vai dar ou eu vou ter que usar mais. Vou largar aqui na bancada pra meter a mão pra sovar. Creme de leite e farinha só. Gente, eu vou espichar ela agora pra nós continuar aqui com a nossa, nossos pastéis. Que massa boa essa aqui, gente, de lidar. Gente, olha que lindo! Que bonito! Nossos pastéis. Eu consegui quatro desse tamanho aqui, o tamanho da preferência de cada um eu cortei com essa minha xícara grandona aqui. Aí eu tirei quatro aqui, igual tem que refazer a massa pra cortar mais. Se fizer menor, vai render mais. Gente, vamos rechear aqui nossos pastéis, ó. Presunto. Lembrando que o recheio é opcional. Cada um recheia como gosta. E queijo. Eu amo queijo, eu sou enlouquecida por queijo. Aí aqui, vamos dar uma moeadinha aqui na minha beirolinha aqui da massa, ó. Pra ela colar melhor. E vamos fechar aqui. Agora eu pego o garfo, ó, e faço assim. Fácil, fácil de fazer, pessoal. Igual eu vou adiantar aqui e já volto pra mais fritar. Gente, terminei aqui. Agora vamos lá pro fogão fritar os nossos pastéis. Vamos fritar aqui, então, ó. Hum! 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 Pra fritar de um lado e vira. Gente, aqui já deu. Vou tirar. E eu vou adiantar aqui e volto pra nós comer essa delícia de pastel de frios. Com massa caseira, né? Gente, vale um joinha aí, né, pessoal? Deixa um joinha aí pra fortalecer o canal. Se inscreva aí, compartilha com os amigos, com a família de vocês, tá bom, pessoal? O que que acharam aí do meu pastelzinho? Pastel com massa caseira, com dois ingredientes, farinha e creme de leite. E daí o recheio é a gosto. Cada um faz como mais gosta. Eu fiz com presunto e queijo. E tá divino. Vamos provar, então? Ah, isso aqui é divino. Olha o queijo, ó, pessoal. Olha aí, ó. Isso aí não é como assim. Quem gosta de queijo aí? Hum! Delícia! Aqui eu tenho uma maionese, ó. Pode ter ketchup também. Faltou ketchup aqui, né? Tá servido? Bom demais! Quem gosta de queijo aí, pessoal? Hum! Muito bom! Vou abrir mais um aqui pra vocês verem. Pra ficar mais gordinho. Hum! Divino isso aqui, ó. Muito fácil de fazer, muito rápido e delicioso. Hum! Bom demais! Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E eu vou ficar aqui com o meu pastel. De frios. Hum! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma